Estamos no bairro Olaria em Tibiras para contar a história de amor e sofrimento do casal Wanderleia e Claudio Honor, depois do nascimento da pequena Maria Clara. O nascimento da primeira filha do casal era esperado com muita ansiedade e o que era para ser um motivo de alegria, acabou sendo um motivo de preocupação. Além de ser prematura, a criança nasceu com um problema raro e a notícia deixou a jovem mãe bastante abalada. Quando ela nasceu, perguntei se era uma menina, eles disseram que é, mas depois eles vieram falar que não sabiam o que era o sexo, se era homem ou era mulher, porque ela tinha a vagininha fechada. Aí eles não falaram para mim, aí quando eu cheguei lá que eles fizeram um monte de exame ainda, eles falaram que era uma menina ou mulher. Só depois que eles foram dizer que ela tinha esse problema? Foi, depois, porque lá no hospital eles falaram que não, porque ia botar para lá, São Luís, porque ela era prematura, mas isso aqui não falaram para mim que ela tinha esse problema não. Quando chegou lá, eles falaram que ela não sabia qual era o sexo de estela. Ana Clara, que nasceu aos sete meses, foi submetida a uma cirurgia logo aos três dias de vida. O procedimento realizado foi para a implantação de uma sonda, por onde são feitas as necessidades fisiológicas da criança. A mãe nos conta que a criança deve ser levada para a capital do estado a cada 15 dias. O objetivo é a realização periódica de avaliações médicas. É aí que começa o drama da família. Uma dela tem que levar para São Luís, que lá é esse que nem que sabe. E quem não sabe mexer no negócio da cirurgia dela? Tudo é no São Luís. Mas você vai com frequência, São Luís? É. Tem que ir a consulta dela, tem uma que é em 15 em 15 dias, tem uma que é com mês. Mês, mês em mês tem que ir, em 15 em 15 dias também. E como é que você faz para chegar lá? Ah, tem vezes que a gente vai, tem vezes que a gente não vai. Que aí tem vezes que ele pede calma, tem vezes que ela arranja dinheiro mesmo, a gente vai. Tudo é com idade, muito. Segundo o médico que cuida de Ana Clara, ela precisa ganhar peso ou alcançar a idade de 2 anos para poder ser submetida a uma nova cirurgia de reconstrução dos órgãos genitais. O alimento recomendado é esse leite especial que chega a custar cerca de 150 reais a lata. A família não tem condições de comprar o produto, mas, com muito esforço, eles conseguiram uma doação através do Hospital Juvencio Matos em São Luís. A gente fez o problema dela, ela ganha o leite. Quanto do governo? Do governo. Tem que buscar em São Luís. Tem que buscar em São Luís, porque aqui não tem. E a criança nunca pôde mamar, porque quando ela estava lá, durante ela lá, era todo o tempo na sonda, na boca, para se alimentar pela sonda, né? Aí ela nunca chegou a mamar. Aí o médico nunca, o médico que ela pôde usar isso daqui. E aí ligaram para ele aqui, que era para ele errar todo o documento, para saber mesmo se podia fazer um cadastro, porque ele recebeu o leite pelo governo. Aí ele foi, levou, aí fizeram o cadastro, aí ficou para receber esse leite, todos os meses. A falta de condições financeiras para arcar com as despesas de viagem para a capital é um dos motivos que deixa o pai Claudionor desesperado. A avó da criança revela que já chegou a sair com o filho de porta em porta, pedindo ajuda para conseguir dinheiro e custear as passagens até São Luís. E conta para você como é que é a vida dele? Conta, ele fica preocupado quando ele está preocupado. Mas o que eu faço? Mas não tenho nada, não tenho dinheiro, minha filha está passando por isso, eu tenho que ir para São Luís, ele precisa reclamar para mim, eu falei, não posso fazer nada. Aí se não é boa, mas eu vou andar na rua, pedir aí que eu vou mais ele. Você sabe? Só, mas ele. Porque o sofrimento, tanto para a criança como é para nós. Mas aí ninguém não sabe, quem sabe é Deus, né? A gente tem que passar por isso, passa logo. Mesmo com tantas dificuldades, a jovem Vanderleia Rocha não perde a esperança de ver um dia a sua pequena Clara livre desse sofrimento. Enquanto isso, elas vão sobrevivendo com pouco que conseguem do trabalho de Claudiodor e da ajuda dos mais solidários.